Instituto Estadual Nossa Senhora do Carmo Neste momento, agora na Escolha Popular de São Paulo Estarei com a senhora, parabéns pela participação Nesta grande festa que é o Desfile Popular de Alvorada Neste instante, chamamos para realizar os nomes entre a senhora menina Instituto Estadual Nossa Senhora do Carmo Neste momento, agora na Escolha Popular de Alvorada Estarei com a senhora, parabéns pela participação